Brindinha Brindinha Eu faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo bem do nosso bem Meu bem A saudade é minha dor Que anda rezando com o meu coração Não duvide que um dia eu te vencer No amor junto com o anel Para a gente se casar No cartório, na igreja Se você quiser Se não quiser tudo bem meu bem Mas tenta compreender Morando em São Gonçalo você sabe como é Hoje a ponte em tarde engarrafou E eu fiquei a pé Hoje a tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Brindinha Brindinha Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem do nosso bem Meu bem A saudade é minha dor Que anda rezando com o meu coração Não duvide que um dia eu te direi No céu O meu amor junto com o anel Para a gente se casar No cartório, na igreja Se você quiser Se você quiser Se não quiser tudo bem meu bem Mas tenta compreender Mas tenta compreender Morando em São Gonçalo você sabe como é Hoje a ponte em tarde engarrafou E eu fiquei a pé Ben Hoje a tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Ben O meu amor E eu fiquei a pé Eu fiquei a pé Eu fiquei a pé Eu fiquei a pé Amém